Atenção, a pré-matrícula online para novos alunos de escolas e creches municipais começa no dia 8 de janeiro. Italine Marques traz as informações. As inscrições para pré-matrícula online, elas seguem de 8 até 14 de janeiro e elas valem para as 148 unidades públicas de ensino aqui de Maceió, incluindo creches e escolas. A gente vai conversar agora com a Juliana Caé, ela que é diretora de gestão educacional da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação. Juliana, como fazer essa inscrição, lembrando e reforçando que é tudo online? Tudo online. O pai pretende pleitear uma nova vaga na nossa rede. Então você vai acessar o site maceió.al.gov.br. Se tiver dificuldade, na página da Prefeitura vai estar lá, fácil de acesso. Munido com os documentos dele, ele vai preencher um formulário com as informações. É bom frisar, é importante destacar, coloque seu endereço correto, coloque telefone de contato, faça a opção das escolas que ele vai escolher até três opções. E aí ele faz a inscrição dele para pleitear uma vaga na nossa rede. Essa inscrição, ela é online, não precisa ir até a unidade de ensino. Alguns pais têm essa ideologia que tem que ir presencialmente, mas não. É tudo online, lá se preenche tudo e contempla. Durante o período de 8 a 14, tanto aqui, na nossa secretaria, nós vamos ter uma equipe de apoio. Se você tem dificuldade, não tem acesso à internet, venha para cá que a gente ajuda. Ah, mas eu tenho uma escola próxima, uma escola municipal próxima que pode também nos dar o apoio. Então também tem escola nossa que serão polos de apoio para ajudar o pai a fazer a inscrição. Não é fazer a matrícula na escola, é uma matrícula online, por isso que a gente chama de pré-matrícula online. É uma pré-matrícula, onde você vai fazer a sua inscrição e dependendo da inscrição vai ter o resultado. E aí quando o resultado sair é que você vai fazer a comprovação, porque quando sair o resultado vai dizendo qual a escola que seu filho foi alocado. Tem algum telefone para contato caso alguém ficou com dúvida? Sim, pode ligar para o 3312 5631. Muito obrigada pelas informações. A gente volta ao estúdio.